Olha aí, voltamos, é isso aí. Alô Zona Sul! Hoje, Thiago Dias do Guia 1, estou aqui para mais um programa da série We Love, We Care, com BOP Estética Automotiva. E aí, meu, é monstro! Pensa numa equipe monstra, com profissionais de primeira linha, uma galera que ama o que faz, apaixonado por carro, assim como você e assim como eu. Se você quer manter o aspecto visual, e mais do que o aspecto visual, ter um cuidado muito especial com o motor do seu carro, esse serviço é para você. Hoje, eu vou falar da limpeza técnica, limpeza técnica de motores. Como que é feito? Bom, primeiro, vocês acompanharam nas imagens aqui, a gente fez desse Sandero seminovo, ele passou por uma lavagem num processo normal, ok? Uma lavagem que utiliza xampus com base neutra, produtos que não agridem a pintura do seu carro, seja ele seminovo ou seja ele zero quilômetro. Aí, depois, o aspecto visual, ele vem para a parte interna do seu motor. De que forma? É feito uma lavagem com alta pressão em um equipamento com uma pressão elevada. Você não vai usar água direto, até porque os carros mais modernos vão trazer muita eletrônica. E a eletrônica não pode receber a água. Então, é uma lavagem artesanal com um equipamento de alta pressão, que vem fazendo milimetricamente, nas borrachas, nas partes cromadas, nas partes eletrônicas, um produto biodegradável. Aplica-se, então, um produto biodegradável, que vai ter a função de desengripar, de limpar, de deixar, resgatar o aspecto visual. E, além de resgatar o visual, é também o cuidado, evitando, assim, que você tenha nas partes cromadas a ferrugem, que você tenha nas borrachas o ressecamento e que você tenha sempre essa questão da estética, que é muito legal você abrir e estar com o seu carro sempre zero. Então, esse é o BOP, em mais um cuidado. Isso aplica-se, inclusive, aos carros importados, aos seminovos, às pessoas que querem cuidar e aos carros de colecionadores. Se você está em uma dúvida de, pô, como é que eu vou fazer esse que é um cuidado, eu preciso ter isso aplicado com pincel, eu preciso ter isso de forma milimétrica, eu preciso ter essa dedicação e esse cuidado, esse carinho com o meu carro. O nome é BOP Estética Automotiva. Hoje eu estou aqui na Zona Sul, porém, BOP está presente em mais de sete concessionárias em toda a grande São Paulo. Você pode entrar agora no site www.bopesteticautomotiva.com.br Acessar, escolher a loja mais próxima, fazer um agendamento com um dos consultores e você vai ter esse time aí, faca na caveira, com muita energia, muita disposição, para resgatar, para resgatar todo o seu motor e deixar ele com aquele aspecto de zero quilômetro. Beleza? Então, fica conectado no Guia 1, porque nós vamos dar sequência. E no próximo vídeo, eu vou te falar sobre a importância da higienização, desbacterização e os cuidados que você precisa ter no seu carro, seja ele novo e principalmente no seu seminovo. Esse é o Guia 1, com o bloco We Love, We Care, junto de aqui, abraçado com BOP Estética Automotiva, para você que ama carro. Vem com a gente, no próximo episódio tem mais. Valeu! Legenda Adriana Zanotto